O sonho de ser mãe aconteceu aos 22 anos, no colo a filha, ao lado a inseparável companheira, a mãe. Andressa Lorena Nunes, 22 anos, uma jovem mãe de uma menina de 2 anos, devido ao problema de saúde, publicou na rede social um vídeo pedindo socorro. Há quase dois anos eu descobri que eu tenho pedra na vesícula. Daí eu fui internada várias vezes já no hospital público e eu não consegui ser uma parada. E ultimamente eu passei mal e eu fui para o hospital e descobri que duas das pedras saíam da vesícula e está no canal bilhar. E eu preciso muito, gente, muito da ajuda de vocês. Muito mesmo, eu tenho uma bebezinha de dois anos. Eu preciso trabalhar e isso empata toda a minha vida. Já são dois anos sofrendo e eu preciso muito. Quem puder compartilhar, quem puder doar, eu vou estar colocando de novo na descrição do vídeo. Por favor, gente, me ajude, me ajude muito. Por favor, quem puder, tá? Obrigada. Há dois anos, Andressa descobriu a enfermidade. Uma coledocolitíase, uma pedra na vesícula, que se deslocou para o canal bilhar. Só foi possível descobrir porque passou mal onde trabalhava. Após um ano, retornou ao médico. Eu trabalhava no distrito, de lá eu sentia muita dor. Aí, um dia eu tive uma crise e me levaram para o João Lúcio. E lá, desde a primeira crise, eu já tomei morfina. Eu já fui para o oxigênio porque era uma dor muito intensa. Daí eu não... daí eu voltei a trabalhar. Aí, outros passados dias, eu comecei a sentir mais. E uma das vezes que eu estava sentindo dor, eu fui para o 28 de agosto. Lá, me deram remédio e eu pedi uma ultrassom do médico para descobrir o que era. E lá deu que estava com pedra na vesícula. Daí eu fui correr atrás de consultas, exames, estudiam tudo pelo SUS. E aí, só que é uma demora eterna. E daí, quando foi, pediram para eu escolher um hospital para eu ser operada. E aí, o melhor hospital que fosse de preferência. Aí, eu escolhi o Delfina. Lá, com o pedido para você escolher no hospital. Lá na hora de marcar, já para onde eu fosse. Lá no CISREG. Final de 2019, que eu descobri. Final de 2019. Isso, já comecei a fazer os exames. Daí eu fui lá, escolhi tudinho. Só que eles nunca me ligaram lá do Delfina, porque eles falaram que ia estar no sistema para eles poderem marcar a cirurgia pelo CISREG. Já estava com os exames tudo em mãos. Como veio a pandemia, o Delfina não estava mais funcionando para cirurgia nenhuma. Aí, eu consegui que mudasse lá para o Adriano Jorge. Eu fui no Adriano Jorge, estudinho. Fui com médio, me consultei. Fiz novos exames, porque os exames venceram. Fiz novos exames, estudinho. E quando foi no dia 24 do 9, eu fui numa consulta lá com o doutor. Do 9 de 2020? De 2020, já. Depois de um ano, praticamente. Depois de um ano, praticamente. Nesse um ano, eu fui internada. No 28, fiquei 10 dias internada. Eu fui para a SPA, fiquei internada na SPA. Todas as vezes que eu sentia dor, eu ia para o 28 novamente. Mas eles nunca chegaram a operar, né? Falar que iam operar. Você só ia internada? Só ia internada. Tinha mais dores? É. Tinha crise? Sim. E aí, ficava lá? Só ficava lá. Até eu tive uma inflamação que se chama pancreatite, que é da vesícula, né? Aí, eu fiquei internada 10 dias por causa dessa pancreatite. Eles só me deram remédio para melhorar e me liberaram. Daí, quando foi dia 24 do 9 de 2020, eu fui lá no Adriano Jorge e o médico já tinha marcado. Eu estou aqui com o documento. Ele marcou a cirurgia, o horário. Só que quando eu fui dar entrada na internação, eles não aceitaram, porque não era mais o médico que marcava. Eu tinha que ficar na fila. Aí, eu voltei para a fila do CISREG de novo, né? Na verdade, eu já estava. Eu nunca tinha saído de lá, né? Aí, mas eu só fui para outro hospital, né? Eles nunca me ligaram. Aí, eles me deram quatro meses. Isso foi em setembro. Esperei quatro meses, liguei. Sempre eu ligava. Eu ia lá e falava, não, está suspensa a cirurgia. Ou ele falava, é uma cirurgia muito delicada. Estão preparando ainda. Ou a máquina quebrou. E sempre aconteceu isso. Ultimamente, vem passando muito mal. Sente dores e precisa rápido de uma cirurgia. Esses últimos dias agora, eu passei muito mal. Muito mal mesmo. E eu fui para o pronto-socorro novamente. E foi quando eu descobri que duas das pedras da vesícula saíram. Da vesícula está no canal biliar. E as informações que eu obtive do médico, que a vesícula pode estourar, isso pode inflamar, isso pode causar algo mais grave. Daí que eu resolvi fazer aquele vídeo que eu postei nas redes sociais, pedindo ajuda para quem pudesse me ajudar a compartilhar, a doar. Para eu tentar conseguir uma cirurgia particular. Porque quando vem a dor, eu e a minha família sabemos aqui a dor que é. Eu tenho que ir correndo para o hospital, porque não aguento. Tendo uma filha de dois anos, já faz dois anos praticamente que eu não estou trabalhando por conta dessas pedras na vesícula, que me causam muita dor. É uma dor inesperável que vem. E eu estou desse jeito, na luta, tentando. E eu fiz uma vaquinha para tentar conseguir uma cirurgia que custa 17 mil reais, porque são dois procedimentos. Andressa chora quando pergunta se teme morrer. E deixar a pequena filha. Eu tenho muito medo de morrer. Muito medo. Porque quando eu acho que uma pessoa vai para a Bolfina, já... Eu sempre falo isso para minha mãe. Minha mãe sabe. Mãe... Se acontecer alguma coisa comigo, cuide da minha filha. Desde que faltava nada a ela. Minha única filha. E eu tenho muito medo de morrer. Eu sou nova. Sou muito nova. Então eu tenho muito medo. E a gente tem que ficar esperando pelo SUS até morrer. Até causar algo mais grave. Então eu já tentei por todos os meios para tentar essa cirurgia. Eu não consegui até agora. E agora se agravou. E eu estou... A única... A única porta que deu foi essa. De pedir ajuda das pessoas que eu nunca imaginaria pedir. Ajuda das pessoas desconhecidas. Muitas pessoas já me ajudaram. Mas eu ainda preciso mais. Muito mais de ajuda. Pois a gente não conseguiu ainda o valor. Chegamos ainda ao valor de 6 mil. É 17 mil. Então eu tenho que correr. Porque eu estou tomando remédio para não sentir dor. Tudo é comprado. Nada pelo governo. Andressa precisa comprar os medicamentos para amenizar a dor. A alimentação é diferenciada. O maior sonho dela hoje é fazer a cirurgia. Só eu sei o que eu sinto. A dor. Eu preciso ir de imediato quando vem a dor. Não posso ficar esperando. Nem os remédios que os médicos passam quando vem a crise muito forte. Eu preciso ir para o hospital. Eu não posso ficar em casa. Preciso ir. E a dor sempre é de madrugada. Eu não posso comer várias comidas. Não posso comer. Ultimamente eu estou com... Tem uma alimentação agora diferenciada. Sim. Eu não como tudo o que eles comem aqui. Eu não como... Eu só como fruta. Eu só como verdura. Bebo água. Grelhado. Só isso que eu estou comendo ultimamente. Você que está me vendo agora nesse canal. Por favor, eu peço uma ajuda muito grande de você. Para doar o que você puder. Uma contribuição. Eu preciso de 17 mil reais. Para me operar. Para eu viver minha vida normal de novo. Eu tenho uma bebezinha de dois anos que precisa de mim. Eu sou muito nova. Eu quero muito viver minha vida de novo. Eu quero trabalhar. Eu e a minha família só conseguimos 6 mil até agora. Estamos fazendo rifas. Estamos fazendo sorteios. E está bem difícil. Porque agora estagnou as doações. Não doaram mais. E eu preciso que voltem a doar. Gente, por favor. Não consigo mais esperar pelo SUS. Não posso mais esperar. Porque a qualquer hora a dor pode vir. A qualquer hora pode agravar mais. A qualquer hora pode estourar essa vesícula. E pode agravar. Posso morrer. Eu não quero deixar minha filha agora. Eu preciso viver minha vida. Por favor, você que está me assistindo, me ajude. Conversamos com a mãe da Andressa. Que vive todo o sofrimento da filha. Todos os dias. Para mim, como mãe, para mim isso é um absurdo, né? Porque só mamãe sabe a dor de um filho. Você não consegue, fica de mãos atadas, né? É um filho jogado no chão com muita dor. É, às vezes, pouco recurso. E o nosso estado é um estado que devia ter um recurso maravilhoso, né? Principalmente na saúde. Não tem. Ela está nessa situação de dois anos, nessa correria comigo. E a gente vai para um lado, vai para o outro. Um médico fala uma coisa, outro médico fala outra. Quando ela ficou internada, 10 dias, no 28 de agosto, teve um médico muito bom que falou que ia fazer a cirurgia dela. Só que como tem essa troca de plantão, ele falou que ia para casa e depois de dois dias ele ia voltar para o hospital e ia fazer a cirurgia dela. Só que veio outro médico, aí já veio com a alta dela, que ela não podia ficar segurando o leito lá. Aí liberou ela. Foi a maior briga no 28 de agosto, eu atrás desse médico, para ele fazer alguma coisa, para ajudar a gente. E aí ela teve que vir para casa. Os remédios que passam para a dor é caro. Ela está numa dieta zero, rigorosa. Minha filha não era desse jeito, ela era mais forte. Trabalho nenhum ela consegue por causa dessa situação, que quando vem a dor é uma dor insuportável. As dores são diferentes. Então, para mim, é um sofrimento ver minha filha desse jeito. E as dores vêm pela madrugada, como ela disse, aí o pai dela sai correndo com ela daqui de casa. Chega lá, só fazem dar muito remédio para ela, vai para a morfina, chega em casa de manhã para se descansar, né? Mas isso para mim está sendo uma tortura, para mim e para ela. Eu faço um apelo para o governador do Estado, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer filho. Eu creio que jamais um pai, uma mãe vai deixar um filho ficar sofrendo. Sempre vai lutar por ele, entendeu? Então, se eles estiverem assistindo, forem assistir, que Deus toque no coração deles, porque isso para mim dói muito. Dói muito ver minha filha desse jeito. Entendeu? É horrível. Agradeço as pessoas que estão ajudando, que estão orando pela minha filha, estão dando apoio para a gente. Andressa corre contra o tempo. Precisa rapidez na cirurgia. Precisa de um olhar especial do Estado. Quando descobriu a doença, ainda não existia pandemia. E mesmo assim, a cirurgia não foi realizada. Na mão, o canudo de anos de estudo, para dar para a filha uma vida melhor, para poder trabalhar. Mas teme que tudo isso seja interrompido, se não conseguir fazer rapidamente o procedimento cirúrgico. A família fez uma vaquinha eletrônica para tentar fazer a cirurgia rapidamente em uma clínica privada. O valor é R$ 17 mil. Para ajudar Andressa Lorena Nunes Menezes, você pode doar através de uma transferência via Pix para o 892-644-442-20, no nome de Tatiana Nunes Dutra. Ou através de uma rifa solidária, onde você pode adquirir pelo Pix 029-529-812-05. No valor de R$ 5,00. Você vai concorrer a vários prêmios. Mas, para maiores informações, você pode ligar para o 092-995-32-6886 ou para o 993-8343-238. Andressa pede socorro. Quer salvar a própria vida.